Um, dois, três, palavrinhas! Jos ES, South enamorado. J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, DE JESUS, Cinco letras maravilhosas que são, Cinco letras maravilhosas que são, J-E, S-U-S, J,E, S-U-S, J-E, S-U-S, DE JESUS, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S de Jesus Essas cinco letras formam o nome mais doce e mais lindo de todos Jesus J-E-S-U-S Vamos cantar juntos! Cinco letras maravilhosas que são Cinco letras maravilhosas que são J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S de Jesus J-E-S-U-S, 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 J-E-S-U-S de Jesus Cinco letras maravilhosas que são J-E-S-U-S, 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 J-E-S-U-S de Jesus J-E-S-U-S, 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 J Oi amiguinho, antes de ir para o próximo vídeo, baixe agora o nosso aplicativo de jogos do 3 Palavrinhas no celular e se inscreva no nosso canal. Vamos nos divertir muito juntos!